Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ó, na minha baguncinha, onde eu mais gosto de estar. Eu já deixei preparadinho aqui em cima da mesa ó, aqui eu tenho umas mudinhas de berinjela, dois tipos de berinjela, essa daqui é a berinjela Rita e essa é a berinjela Niobe, tá? Então eu semeei aqui dentro e agora gente, como é que eu vou fazer o transplante dessas mudinhas, né? Porque a gente não pode deixar assim ó, todas juntas, aqui como vocês estão vendo, eu devo ter semeado o que? Umas cinco, seis sementinhas e todas nasceram, é muita felicidade, né? Só que agora gente, eu preciso transplantar daqui, senão eu vou acabar perdendo todas essas plantinhas. E como que eu sei a época certa de transplantar? Eu já falei pra vocês num outro vídeo. Assim que a mudinha atingir de três a quatro folhinhas ou mais, né? Mas assim ó, quatro folhinhas, três a quatro, já tá suficiente pra gente fazer o transplante dessa mudinha. Então eu vou pegar, deixa eu pegar uma bandejinha aqui que tem a mais, essa aqui ó, tá aqui. Aqui eu tenho duas mudinhas, eu só posso deixar uma no potinho. A outra eu vou mudar por um vazinho individual, que já estão aqui. Então eu uso esse potinho aqui, que a gente chama potinho de violeta, né? Aí também já mostrei pra vocês ó, todo papelão, papel, eu reutilizo. Então eu forro o vazinho embaixo, né? Pra que a terra não saia. Porque essa terra é bem fofinha. Então ela sai ali pelos buraquinhos, tá? Agora eu encho aqui de terra, super fofa. Ó, não aperto nada, 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 tá? Só faço isso daqui, ó, dá uma batidinha. E aqui já tá praticamente prontinho pra eu fazer a transferência da mudinha pra cá. Com o dedo mesmo, levemente, eu abro um espacinho aqui na terra. Agora, gente, tá aqui ó, aperta de leve, tá? Esse lugarzinho onde estão as mudinhas. E ele tem que sair inteirinho com a raiz. Ó, a raizinha bem preservada. Eu só coloco aqui, ó, pode ver que ela é verdinha até um pedaço e depois ela é branca. Essa parte branca é que tem que ficar dentro da terra. A gente não pode enterrar muito mais aqui pra cima, senão a plantinha também não consegue respirar. Aí do lado, eu aperto pra firmar bem, porque vocês viram que eu ainda não molhei essa terra, né? Ela tá levemente úmida, não tá seca. Ó, do ladinho também. Só pra que essa mudinha fique em pé aqui dentro. Claro, se ela ficar assim ó, meio tombadinha, como é o caso aqui, vocês levemente ajeitam ela aqui dentro. Prontinho. Agora aqui, essa mudinha vai ficar aqui dentro até ela tiver bem grandinha e bonita. Com mais seis, sete folhas. Uma berinjela, né? Ela já vai estar num tamanho bem grande pra gente mudar depois pro canteiro. Posso deixar dentro do vaso? Pode. Depois que ela crescer, então vocês estão vendo que aqui já são duas etapas, né? A primeira é semear, esperar atingir quatro folhinhas. Transplantar pro vasinho individual e essa daqui que eu tirei uma mudinha dali, a outra vai ficar aqui, sozinha. Pra que a raiz dela não comece a competir com a outra, tá? Então ela fica aqui dentro, ó. E quando ela tiver bem grande, bonita, o que que eu posso fazer? Pegar um balde. Deixa eu até mostrar um baldinho que eu tenho aqui. Esse baldinho aqui, ó, seria suficiente pra uma muda de berinjela, de tomate, enfim. Ó, um baldinho. Deixa eu ver quantos litros tem esse baldinho. Dois quilos e meio. Ou dois litros, né? Tá? Então não dá pra esquecer de furar embaixo. Então pode ser plantado em vaso? Pode ser plantado em vaso. Eu como tenho meus canteirinhos lá no sítio, eu vou esperar ela crescer, tá? Agora qual a próxima etapa? Eu vou molhar essa plantinha de leve também, pra que ela comece aí a crescer e fique bem forte. Eu uso um regadorzinho desse, de bico fino, né? E só de leve. Gente, não dá pra vir aqui e jogar água em cima. E é muito importante, quando a gente estiver fazendo isso daqui, é ver se a água tá descendo. Ela não pode ficar parada aqui em cima. Pode ver que ela, ó, eu jogo, ela já desce, tá? Então a gente enche de água aqui, deixa bem molhado, delicadamente. E quando começar a sair água embaixo, é hora de parar de regar. Agora, ó, tá pingando embaixo aqui a água, tá? Então nunca coloquem o pratinho embaixo, a não ser que seja muito calor aí na sua região e seque rapidamente, tá? Agora eu vou deixá-la aqui, junto com essas outras mudinhas que eu já transplantei. Tá vendo essa aqui meio caidinha? É normal, tá? No dia que a gente faz esse transplante, ela ficar um pouco caidinha. A gente pode ajustar ali com a mão, né? Ó, ajusta, cuida bastante, né? Pra não machucar a raiz e nem enterrar mais do que a parte que estava embaixo. Então ela mesma já mostra pra você o quanto você deve enterrar. Ela é verdinha e outra parte branca. Então só a parte branca fica embaixo da terra. Agora, quanto tempo eu vou deixar essas mudinhas aqui? Mais uns 15 dias, eu acredito. Elas já vão estar bem bonitas e depois vão pro canteiro individual. Esse aqui é um berçário, né? Que eu fiz com as caixinhas que eu encontrei. Quem quiser acompanhar o vídeo, aprender a fazer com essas caixinhas, que às vezes a gente encontra jogada no lixo, como foi o meu caso, tá? É só assistir os outros vídeos aí do meu canal. Aproveite e se inscreva. E se ficou alguma dúvida quanto ao transplante de mudinhas, é só escrever pra mim que eu volto aqui conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E claro, se gostou, deixa aquele gostei pra mim. Vocês sabem o quanto é importante estarmos juntos falando da natureza. Um super beijo e até o próximo vídeo.